Olá, pessoal! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitura, e hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o livro Como Ser Solteira. Eu não tô solteira e nem estou pensando em ficar solteira, gente. Eu simplesmente escolhi este livro totalmente por causa do trailer. Não sei se vocês já viram, mas saiu um filme recentemente baseado neste livro. Aqui mesmo a gente tem o aviso. Livro que inspirou o filme do mesmo nome. Eu não procurei sinopse do livro. Se eu tivesse lido pelo menos a sinopse, eu acho que eu não teria me surpreendido tanto pelo fato do livro não ter muita relação com o filme. Isso mesmo! O livro e o filme são muito diferentes. Só pelo trailer a gente já consegue notar isso. Aqui nesse livro a gente tem cinco personagens que são o foco da história. A Julie, Georgia, Alice, Ruby e Serena. Todas essas mulheres, elas têm em torno de 38 pra 40 anos, né? Elas já são mulheres maduras que estão solteiras até o momento. No entanto, uma personagem, ela ganha destaque, que é a Julie. E foi através dela que todas essas outras garotas se reuniram. Todas elas solteiras e cada um com uma história. E tudo começa quando a Georgia acaba de se divorciar. Ela quer curtir esse lance de solteira porque ela casou muito nova, ela teve filhos muito nova e ela não aproveitou muito esse lado da vida. Então ela tava louca, alucinada, achando que seria tudo mil maravilhas como a Julie costumava contar pra ela no começo aí da solteirista Julie. E na noite que elas se reúnem pra sair, elas descobrem que ser solteira, na idade delas, e em Nova York, não é tão legal assim quanto parece. Nessa noite em que elas saem e descobrem que a vida não é fácil, elas conhecem algumas mulheres italianas e elas começam a perceber que ser solteira pras italianas não é da mesma forma que as Nova Yorkinas. Foi aí que a Julie, que já trabalha numa editora que publica livros de autoajuda, decide escrever o seu próprio livro ajudando as mulheres a como ser solteiras. A ideia principal da Julie é viajar pelo mundo conhecendo vários tipos de mulheres solteiras ao redor do planeta. E aí a gente começa a fase mais gostosa da leitura. Porque eu confesso pra vocês, até a gente chegar aqui foi bem complicado a leitura. Ela foi uma leitura assim mais empurrada, mais difícil de fluir. Então eu não consegui assim, me afeiçoar com nenhuma das personagens, sabe? Criar um certo elo com elas. E isso só aconteceu a partir do momento que a Julie pegou o avião e fez a sua primeira parada lá na França. Ela é uma pessoa que não acredita muito nesse lance de amor. No entanto, é no meio dessas viagens que a Julie vai descobrir que o amor existe e existe pra ela também. Depois da França, a Julie vai pra Roma. Gente, meu Deus, acho que foi a minha parte favorita do livro, sabe? A hora que chegou em Roma eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer a Itália. Gente, que maravilha! Eu já sou apaixonada por filmes que mostram assim, né, partes da Itália, Roma. Quando eu li, foi como me senti ali, sabe? Olhando aqueles monumentos, andando de Vespa pela cidade. Gente, foi incrível, incrível mesmo. Eu adorei a narração da autora, né, conforme ela ia passando por vários países. E uma coisa que eu achei super legal nesse livro é que ao chegar no Rio de Janeiro, foi uma coisa muito mais real, sabe? Normalmente, toda série, filme, livro que retrata o Brasil e o Rio de Janeiro, coloca é carnaval, é macaco andando no meio da rua e a gente sabe que as coisas não é assim. Foi um livro que eu dei quatro estrelas. Quatro estrelas porque ele demorou um pouco pra fluir. Do meio em diante, o livro ficou indispensável, não conseguia mais largar ele. Foi muito interessante, as coisas começaram a acontecer. E eu acho que se tratando de uma história com cinco personagens diferentes, com cinco dramas diferentes, a gente tem que passar mesmo por essa apresentação que a autora faz no começo do livro. Então, é mais lento mesmo esse processo de se afeiçoar, né, de interagir com as personagens. Então, realmente, não tenho o que reclamar do livro. Pra mim, foi muito bom e eu recomendo pra vocês. Se você já leu Como Ser Solteira, deixa aí nos comentários pra mim o que você achou do livro, qual foram as suas impressões, se foram iguais a minha, se foram bem diferentes. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece do meu gostei, compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!